Olá pessoal, começamos um novo podcast do Rafa Express e hoje eu queria abordar um tema que eu pesquisei consideravelmente no mestrado, um pouco no doutorado, que é a questão do horror. Na verdade, a maneira como o horror se expressa em termos narrativos, em termos de linguagem, em termos de mimese, em termos passíveis de compreensão dentro das nossas possibilidades de cognição. Isso é importante porque provavelmente devem existir fatores aterrorizantes, por assim dizer, tão infinitesimais ou tão imensos que a nossa mente não é capaz de conceber. Essa noção de horror cósmico, na verdade, foi elaborada pelo Lovecraft, especialmente no seu, do Sobrenatural na Literatura, né? E essa obra, junto com uma que está fazendo aniversário e foi recentemente resenhada, muito bem resenhada pelo escritor Oscar Nistarez, que é a questão do Heimlich, do infamiliar, daquilo que é outro, né? Da estranheza, que é gerada de uma certa familiaridade, que é o conceito freudiano, a ideia do horror cósmico, esse conceito freudiano mais familiar, mais cotidiano, mais próximo da nossa intimidade, eles moldaram o terror, ou pelo menos as variações, ou as vertentes da literatura fantástica, uma delas é a literatura de terror, sem dúvida, mas elas foram moldadas, né? Essas vertentes, por essas duas visões, que tinham um funcionamento dialético, né? Por um lado você tem o incomensurável, que é o horror cósmico, por outro lado você tem a familiaridade, a intimidade abalada, né? Pela percepção que essa mesma intimidade pode estar ali abarcando, né? Ela está a bordo dela, existe também a estranheza, essa dissemelhança, essa disforia, que faz com que nós sentimos esse arrepio, né? De certos elementos que deveriam ser íntimos pra nós, ou pra nossa cultura, enfim, né? O Freud, ele faz uma análise muito completa nesse sentido, e eu recomendo o artigo do Oscar, que é uma excelente recuperação dessa noção, né? Mas eu também pensei que essas duas noções, atuando dessa maneira dialética, elas, de certa forma, criaram um atalho muito fácil pra percepção do horror, ou pelo menos a percepção da estranheza, na literatura, nas narrativas contemporâneas. Porque essa estranheza, ela variou muito, na verdade. Como eu disse, tanto o familiar, né? Relacionado aí à intimidade, o interior, né? Quanto essa percepção de um exterior esmagador, por conta do horror possível, né? Do horror do universo, da indiferença do universo, enfim, aquilo que se encontra, né? Nas narrativas do Lovecraft, e nessa reflexão sobre o horror cósmico, né? Que ele faz, especialmente nesse, do sobrenatural na literatura, mas em outras obras também, né? Em cartas e tudo mais. Essas duas percepções, elas facilitaram muito e criaram um atalho. Então, eu resolvi fazer uma série pequena de vídeos, com algumas obras, que poderiam ser outras, né? Que eu selecionei sobre essa incomensurabilidade do terror, né? Essa impossibilidade do terror, mesmo, digamos assim, com essas duas percepções tão engenhosas, ele se limitar só a isso, né? E essa limitação, contudo, por outro lado, vamos dizer assim, ela facilita também com que a literatura de horror, ela fique sempre, ou a literatura fantástica, até de um modo geral, né? Do século XIX pra cá, ela fica sempre num nicho, né? Foi essas leituras que permitiram o Todorov, por exemplo, introdução à literatura fantástica, colocar dentro de um nicho a literatura fantástica, um nicho até dispensável, né? Quer dizer, você trata de tabus, a partir do momento que os tabus não são mais tabus, por conta da psicanálise, essa literatura torna-se dispensável. E uma interpretação, tudo bem que foi no calor dos anos 60, e no começo das análises estruturais mais rigorosas, né? Que o Todorov foi um pesquisador, né? Todorov, já falecido, ele foi importante, digamos assim, pioneiro, e esse foi um dos primeiros livros dele, Introdução à Literatura Fantástica, em que ele literalmente coloca isso na conclusão, né? Essa obra pioneira, ela tem então os defeitos de obras pioneiras, e um deles é essa visão, né? O próprio Todorov mudou bastante algumas questões, algumas abordagens que ele faz de narrativa em obras posteriores, né? Mas enfim, existe então outras possibilidades de entendimento do fantástico, ou do terror, ou a partir do oravante eu vou falar terror, não é? Relacionados a uma, digamos assim, a outras formas de percepção humana. Essa percepção relacionada, evidentemente, a tempo, espaço, a conceito, a linguagem, a noção histórica, não é? A noção de continuidade da nossa civilização, ou da nossa cultura, enfim, o solapamento desses, digamos assim, desses fundamentos, de uma maneira ou de outra, ele causa um estranhamento terrível, e esse estranhamento cria a sensação, essa sensação de horror, né? Extremo, que algumas narrativas despertam fora dos enquadramentos, tanto, ou então para além, digamos assim, talvez eles não sejam exatamente fora, mas estão para além dos enquadramentos, tanto da teoria, por exemplo, do Heinrich, do Infamiliar, quanto da visão do horror cósmico, né? Do Lovecraft. Então eu escolhi três narrativas para comentar dentro de uma perspectiva de terror, que é uma perspectiva, digamos assim, cíclica, né? O tempo, nas narrativas, ele é um tempo, e na própria linguagem, ele é um tempo contínuo, as coisas acontecem numa linha, não é? Porque nós lemos de uma forma contínua, e progressivamente, as páginas vão se acumulando, no nosso processo de leitura, e essa sensação é que você está superando aquele objeto, e indo adiante. A própria narrativa, ela trabalha um pouco nesse mesmo sentido, não é? Então, o personagem, ele parte de A, do ponto A ao ponto B, e do ponto B ao ponto C, ou de volta ao ponto A. Então isso faz com que ele, exista uma sensação de mudança, quer dizer, mesmo quando ele volta, ele vai para o ponto B e volta para o ponto A, já não é o mesmo personagem, é um outro personagem, mudado pelo percurso inicial, ou pelo que ele encontrou no ponto B, que retorna, para prestar contas, para acertar contas, enfim, não é? Essa é uma estrutura, mais ou menos convencional, uma descrição mais ou menos convencional, nos termos das narrativas. Mas existem algumas narrativas, que elas apelam para um sentido cíclico, de um outro tempo, que seria justamente o tempo da repetição, não é? Existem algumas, digamos assim, teorias a respeito do tempo, a respeito desse tempo cíclico, quer dizer, é o tempo do retorno, as estações do ano, o dia e a noite, eles são elementos da nossa compreensão cíclicos, e para que a nossa cultura não caia, nessa, digamos assim, nesse hiato, nesse limbo, do ciclo do tempo, é que existe calendário, enfim, existem outras formas que nós controlamos, essa, de certa forma, essa angústia, ou esse, não sei exatamente um pavor, mas essa sensação disfórica, diante justamente das repetições, então parece que nós estamos vivendo sempre a mesma coisa, a repetição faz com que, a nossa percepção, por exemplo, do dia, seja sempre como se nós vivêssemos o mesmo dia, quer dizer, estabelecemos as mesmas atividades, durante o mesmo período de tempo, e com as mesmas consequências, e depois, sono, não é? Que é necessário, e com isso coincidindo com a noite, né? Então, e no outro dia a mesma coisa. Então, para evitar essa sensação de desespero, do vazio, né? Que o Kierkegaard fala sempre, nós inventamos, por exemplo, o calendário, então a sensação é que essas repetições estão dentro de um contexto de, digamos assim, não de repetição perpétua, mas um contexto evolutivo, cumulativo, que leva ao final do ano, ao final de um período determinado de tempo, não é? Então o tempo é uma invenção que controla a angústia da repetição, a angústia daquilo que a natureza impõe, porque a natureza é repetitiva, quer dizer, você tem os mesmos ciclos, as mesmas, digamos assim, possibilidades, não é? O calor, depois do calor vem o frio, então assim, depois do dia vem a noite, né? depois do inverno vem a primavera, então essa sensação de repetição, de não sair do lugar, ela causa uma estranheza profunda. E alguns autores de ficção, assim, de vários ramos da ficção, na verdade, que eu vou mostrar aqui, não é só de um tipo, eles trabalharam esse aspecto de uma maneira, digamos assim, bastante perturbadora, não é? Então o primeiro autor que eu trouxe aqui é justamente o Vladimir Zazubrin. Zazubrin foi um autor soviético que escreveu um grande romance, que eu saio, não tinha, deve ter outros, mas esse chegou ao português, a outros idiomas ocidentais. A tradução que eu tenho aqui, que é da editora Carambaia, o título foi Lasca, que tem um pouco a ver com a ideia central do romance, mas a tradução portuguesa, ela é mais poderosa, distante do original, que é justamente o Chequista. O personagem principal, que é o Zrobof, ele é aquilo que se costuma denominar um Chequista, né? Ele participa da Revolução Russa como membro de uma Checa, né? É um pouco complicado explicar num vídeo só esse conceito das Checas, né? Enfim, é um termo complicado até de se pronunciar, são divididas em várias e tudo mais, mas resumindo, e a tradução do termo seria justamente um comitê de emergência, né? A Checa era um um antecessor da OGPU, da KGB, da NKVD, da KGB, que são justamente esses organismos de segurança pública instituídos na União Soviética para o controle de questões ideológicas, né? A Checa, da Checa, ela surgiu na esteira da guerra de... da guerra pós-Revolução Russa com os russos brancos, então, ela foi importantíssima para a consolidação em termos locais mesmo da Revolução Russa, e a instrução dessa espécie de polícia, né? De polícia voluntária, não é? Era uma instrução baseada na execução sumária, não é? Existiam juízes que instruíam esses policiais dentro dessa ideia de execução sumária calcada na denúncia. Então, uma pessoa denunciava a outra, havia uma investigação mínima, em geral, nem investigação havia, que é o que você vê um pouco na Lasca, né? Isso é no romance dos Azulim. Simplesmente, a pessoa era detida e depois executada com tiro na nuca. A Checa, depois, ela vai ser uma espécie de referência. Na Guerra Civil Espanhola, um hábito muito comum, especialmente dos anarquistas, mas, enfim, dos grupos revolucionários republicanos e até esse hábito era relacionado com a impossibilidade de você ter prisioneiros, porque são grupos revolucionários e por onde prisioneiros de guerra quer a execução sumária, ela é chamada também de Checa, de Checa, de Checa. Então, o Zazu, o Surubov, que é o personagem principal da Lasca, ele é um desses, digamos, em delegados, instrutores públicos, que faz esse tipo de execução. E o que é curioso nesse romance é o aspecto, assim, é um romance sobre esse indivíduo e sobre como ele lida com a consciência dele diante da necessidade de realizar essas execuções para a manutenção da revolução, não é? Então, é um romance que é fragmentário, ele não tem uma linha temporal muito clara e isso é deliberado, a gente vai botar nisso, quando você quebra a linha temporal do romance, quer dizer, quando o romance não tem uma progressão aparente dos conflitos, da peripécia, existe uma forte tendência a ele, digamos assim, saltar para o aspecto cíclico, né? E é exatamente o que acontece, então, essas execuções, essas instruções públicas, essas denúncias que ele recebia, isso depois de um certo tempo vai constituindo uma espécie de cotidiano cíclico daquele personagem que ele só consegue, digamos, quebrar quando ele mesmo passa a ser um perseguido, né? E não existe nenhum motivo muito claro para isso, né? O romance não deixa muito claro, talvez até pela censura, mas, obviamente, porque ele começou a se questionar a respeito da necessidade constante dessas execuções, né? Que são dantescas, né? É um espetáculo terrível, com um nível de violência altíssimo, né? No romance, e, assim, aparentemente irracional e que não vai levar a nada, não é? Quer dizer, não vai, realmente, a ideia era mais convencer as pessoas da localidade, que é uma cidade até pequena, né? Na narrativa, convencer essas pessoas que não, era inútil resistir à revolução, não é? Por esse ponto, por esse, dentro desse prisma também, é que o autor optou por certa forma da revolução uma caracterização quase antropomórfica, né? A revolução, ela tem traços de um personagem real, não é? De um... Traços de um... de uma entidade física, de uma entidade, digamos assim, com uma existência real que não uma existência conceitual, né? E que se alimentava, aparentemente, daquelas execuções, né? E uma ideia que provavelmente estava sendo utilizada no romance para escapar um pouco das possíveis sanções, não foi, digamos assim, feliz, né? Os Azubrim, porque após a morte do Gork, que era um amigo dele, ele acabou sendo preso e executado pelo Stalin, né? Eu acho. Alguma coisa assim, mas ele acabou tendo sérios problemas e o próprio Alasca permaneceu perdido por muitos anos, né? Nos arquivos da União Soviética, esse romance, recuperado só recentemente, né? Mas o que que acontece? Ele tenta relativizar a atuação do Zazubrim, eu digo, do Surubov, do personagem, né? O Zazubrim tenta relativizar a atuação do Surubov. E essa relativização, ela acaba, quer dizer, os brancos fazem o mesmo, né? Tem vários personagens que falam isso. Se eu pegasse você, seu cão vermelho, eu faria o mesmo com você. Então, antes de ser executado, né? Alguns personagens falam isso exatamente para o leitor, então isso se, digamos assim, isso se marca, né? Isso é um passo marcado em várias execuções. Em vários desses ciclos de execuções, né? Desses presos políticos que acabam sendo executados depois de uma instrução mínima. Mas o que acontece é que essa relativização, quer dizer, olha, os brancos fazem o mesmo, eles também executam, os vermelhos, tudo mais, com execução sumária e tal. Essa relativização faz, ela que cria também essa ideia de um ciclo temporal, porque é quase como um ciclo histórico, e aqui se fecha o laço, né? O ciclo, a noção cíclica, ela necessita de um laço que a feche. E é difícil pensar nisso em termos de uma narrativa de terror ou de fantástico, porque, a não ser quando você sai do aspecto mimético da narrativa e entra num campo alegórico, simbólico, a narrativa, ela, enfim, ela tem uma espécie de progressão, especialmente a narrativa fantástica que é baseada muito, o EG Terror herdou isso, né? Elas são muito baseadas, a de horror, enfim, a de horror, terror, são muito baseadas numa ideia progressiva e climática, né? Então, quando você cria o laço, né? Provavelmente o horror, ele vai se perder ou mesmo o efeito de fantástico. Aqui a gente está falando mais de um horror físico ou de um terror, né? Mas, como eu falei, como é a revolução, o próprio personagem, ele dota a revolução de características quase de personalidade, quase de consciência, isso faz com que a revolução se transforme numa espécie de ser mesmo, evocado pelo personagem, quase como um ser sobrenatural. E, por outro lado, a relativização faz com que qualquer que seja a sua opção, ela ciclicamente entra dentro de um anel de violência, dentro de um laço de violência. Então, é como se o Surubov fosse uma nova encarnação da polícia política do Tsar, né? E os russos brancos também, não é? Então, toda aquela violência política, ela parece que nunca vai ter fim. Sempre vai ter alguém executando, mesmo, né? Sempre vai ter um executor, mesmo o executor do antigo agente que era considerado muito fiel e eficaz por esse ser quase sobrenatural que é a revolução. então ele cria no final um elo, um laço que é relacionado com a própria violência, com as execuções, o próprio executor torna-se, né? Quer dizer, quando a relativização da função do personagem, o executor torna-se o perseguido e executado e isso cria uma noção incômoda de que aquilo nunca vai ter fim, né? Quer dizer, você está dentro de um ciclo sufocante e assustador. Talvez por isso os estalinistas tenham censurado essa novela dessa maneira, né? A segunda narrativa foi escrita por Roland Topor, não é? Que foi um foi um excepcional ele foi uma espécie de faz tudo, um polímata, né? Seria aqueles homens da Renascença que tinham conhecimento imenso e faziam de tudo, né? Ele era ilustrador, ele era romancista, ele era ator, roteirista, premiado, aliás, né? Quer dizer, ele era um indivíduo com muitos talentos. O Roland Topor ele escreveu o seu segundo livro, na verdade foi um romance chamado Le Locater Chimerick que é de 1964. ele escreveu alguns outros romances, não era muita especialidade e ele escrevia muito contos curtos, quase como pequenas alegorias, assim, né? Todas muito boas. E ele fez parte do grupo Panique, né? ou Pânico, junto com o Jodorovski e o Alejandro Rodorovski e o Fernando Arrabal. Eu vou falar posteriormente com mais detalhes do grupo Pânico, ou Panique, né? porque eles têm uma importância fenomenal, gigantesca na cultura crítica, na cultura de resistência contemporânea. Mas não é o objetivo do nosso programa. Eu vou falar hoje do Locater Chimerick. O Locater Chimerick ele foi adaptado para o cinema com o Pulo Roland Polanski, né? Roman Polanski, digo, no filme chamado Locater, The Tenant, que ficou um clássico da ficção fantástica no cinema, cinematográfica, né? A adaptação, se não me engano, de 76, quer dizer, pouco tempo até depois do lançamento do romance. E essa adaptação genial, que também pretendo comentar um dia algumas adaptações, mas não é hoje, ela acabou um pouco lançando um pouco de sombra no romance original, que é uma pena. Inclusive, as traduções para o português, vai estar uma na descrição do vídeo, a mais recente, as traduções para o português, elas cortam, seguindo mais ou menos a lógica do filme, elas cortam o Chimerick, o Chimerick, né? O Chimerick, né? Que seria o inquilino Chimerick, a tradução mais óbvia, né? É cortado o Chimerick, fica só o inquilino que é o nome do filme, né? Então isso é, digamos assim, a influência que o filme teve no livro, né? Ele configurou o livro, e matou um pouco a imaginação que a gente possa ter a partir do livro. Na história do Le Locaterre Chimerick, nós acompanhamos um personagem central, eu sempre esqueço o nome dele, o Trelkovski, né? O personagem central. Ele se muda para um apartamento vago, a rua de Spiriné, acho, Spiriné, e nesse apartamento vago, ele fica, digamos, esse apartamento pertence a uma moça que tinha cometido suicídio, chamada Simone Scholle, eu acho, né? Ela, na verdade, tinha se jogado da janela. E o que que acontece? A narrativa, essa narrativa que é uma narrativa bastante cruel, digamos assim, ela segue os passos de um certo tipo de narrativa que é o conto cruel, a história desagradável, que são narrativas surgidas na... um estilo brutal de narrar fatos cotidianos, surgido no decadentismo francês, e o Topor, ele segue um pouco essa, digamos, essa pegada, acompanha a maneira como o Trelkovski ele se transforma, na verdade, na Simone, né? É como se a configuração das coisas fizesse com que todos os, digamos assim, inquilinos daquele apartamento, eles, aos poucos, eles fossem se transformando nessa moça, né? Nessa personagem que foi a... a... ocupante zero, digamos assim. Ela configura, né? A maneira como todos os inquilinos se transformam nela e são sacrificados mais ou menos como ela, né? Essa ideia que é essencial no filme, que o filme capta muito bem, é a ideia do romance, então é um ciclo, é como se a narrativa ela fosse uma espécie de... digamos assim, de processo... um processo... iniciático, um percurso iniciático. Só que esse percurso iniciático, exatamente por estar repetindo o que já aconteceu com outro personagem, ele se torna um ciclo, né? Então, o brilhantismo do Topor é exatamente fechar o laço do ciclo através da própria noção de algo que é um percurso, digamos assim, cumulativo, né? Um percurso de provas, de descobertas e tal, que é o percurso iniciático. Então, é uma iniciação, não é? Mágica, digamos assim, mas não uma magia convencional, uma magia que segue fulano de tal, ciclano de tal, essa magia, digamos assim, institucionalizada, mesmo nas figuras, digamos, marginais, como o Alastair Crowley, é uma magia institucionalizada? Não. Ele, o Topor, ele utiliza para o personagem de Tchaikovsky, né? Um aspecto da magia estrutural, antropológico, por assim dizer. Então, o personagem, ele segue um processo de despersonalização que o universo inteiro colabora com esse processo, não é? Então, é algo, digamos assim, é uma espécie de incômodo fantástico, mas que vai além só de um aspecto que existe no filme do Polanski, mas não é tão explorado assim, que é o universo inteiro conspirar, o universo inteiro faz parte daquele grupo de vizinhos agressivos, intrusivos, não, né? Então, tem um momento muito significativo na narrativa do livro, que é quando o Tchaikovsky vai na padaria, enfim, no bar, no café, que era muito frequentado pela antiga, digamos, proprietária do imóvel, antigo inquilino do imóvel, Simone Scholle, né? E ela pedia só chocolate, né? E ele só toma café, né? De manhã cedo, ele não gosta de chocolate e tal, e o, digamos assim, o atendente do estabelecimento, ele conta exatamente essa história, que ela só ia lá pedir café, eu digo, chá, pedir chocolate. chocolate. E ele reflete sobre isso, nossa, e eu que não consigo, né? Não gosto do gosto de chocolate e tal. Enquanto isso, o atendente serve pra ele chocolate e ele bebe, e isso na narrativa, né? Quer dizer, ele tá se conformando a essa nova configuração sem nem mesmo perceber, e todo o universo conspira com isso, inclusive o atendente do, digamos ali, da padaria, do bar, do café, que não teria nada a ver com a conspiração dos vizinhos, eventual, provável, enfim. Então, é uma narrativa extremamente perturbadora, que fecha, que cria um ciclo a partir de um processo aparentemente cumulativo, de um progresso, literalmente, né? Que é, digamos assim, essa jornada iniciática desde o progresso peregrino, ele tem esse aspecto de alguma progressão, né? E que vale muito a pena ser conhecida exatamente por conta disso, né? Você cria um pavor através de uma noção cíclica de tempo, quer dizer, aquilo se repetiu, aquilo vai se repetir de novo, e de novo, e de novo, não é? E o, digamos, do leitor, ele acompanha aquilo como se fosse o personagem, né? E a última narrativa, então, que eu tenho aqui é o Projeto para uma Revolução em Nova York, né? Projeto por... Como é que é? É o... Projeto por uma Revolução a New York, né? A minha edição é de 1975, 74, mas a edição original, vou até descobrir aqui na internet, a edição original é de... dos anos 50, creio eu? Não, 1970, é de 1970, edição original, e é um romance do Alain Rob Grier, Alain Rob Grier é um... importantíssimo escritor vinculado a uma... escola, digamos assim, que é o Nouveau Romain, Nouveau Romain, que trabalhava, tentava trabalhar uma subversão sistemática do romance, da ideia de narrativa, né? E essa é uma proposta central deles, dos ensaios do Grier, né? Tem um posfácio aqui que resume um pouco as intenções, eles queriam, digamos, implodir ou explodir a estrutura da narrativa como ela era conhecida desde a antiguidade, né? Enfim, uma proposta nem um pouco, digamos assim, megalomaníaca, e que não teve resultados em si práticos, os resultados que você tem são excelentes romances dentro dessa proposta, nem todos são tão bem conseguidos, nem todos do Alain Rob Grier são tão bons, mas o projeto para uma revolução em Nova York, ele é brilhante, né? O que que o Grier faz? Ele cria uma estrutura cíclica em torno de atos de violência e de paranoia, não é? Uma perseguição no metrô, um estupro, uma invasão, não é? De uma residência, enfim. E esses atos, eles se configuram numa topografia totalmente imaginária, mas que traz elementos, traços de Nova York. O traço principal que mais fica da leitura são aquelas escadas em zig-zag, né? Que a gente vê muito em filmes, né? Ou em histórias em quadrinhos, do Demolidor, por exemplo, são aquelas escadas de emergência em zig-zag do lado de fora dos apartamentos em Nova York, né? Essa ideia, ela se repete, assim, como uma espécie de gatilho ciclicamente na narrativa. E a cada ciclo, existe alguma diferença. Muda a vítima, muda o perseguidor, muda o contexto da perseguição, o motivo da perseguição, muda o motivo da violência, ou o desdobramento, ou a consequência da violência, enfim. É um romance que se articula nas repetições, mas essas repetições, elas tendem a construir uma ideia vaga de pesadelo. É como se você estivesse diante de um quadro de Euronimus Bosch, do tipo O Jardim das Delícias Terrenas, né? É uma paisagem ampla, paradisíaca até, digamos assim, feérica, espetacular. E nessa paisagem, existem seres pequenos, executando pequenas funções, pequenas atividades, aparentemente que não tem fim, não é? No inferno, nos infernos do Bosch, isso também acontece, né? É uma paisagem pavorosa, gigantesca, onde personagens vão cumprindo funções aparentemente sem sentido, ou, né, ali dentro daquela paisagem monstruosa. Eles fazem parte da paisagem, compõem a paisagem, ao mesmo tempo, eles têm uma autonomia ali, eles fazem outras atividades, né? Então, o romance do, o projeto para uma revolução em Nova York, exatamente isso. É um inferno do Bosch, com personagens cumprindo funções irracionais, e que se repetem pavorosamente, né? Isso que ele cria uma sensação de sufocamento, porque o que o Rob Grier faz, diferente dos outros dois, né? Cada um dos autores abordados aqui no podcast, teve uma metodologia nesse sentido, é construir uma repetição baseada, uma repetição interna, que cria um enorme cenário, um enorme ciclo, né? Cada repetição pequena de ações desses personagens vai colaborando com um enorme ciclo destrutivo e infernal, não é? Ou seja, é um romance espetacular, é um romance assustador, é um romance bastante perturbador, especialmente, eu creio, objetivamente perturbador pelas questões relacionadas a estupro, né? Mas é necessário, é um romance necessário, e é uma das melhores obras, das melhores coisas que o Rob Grier construiu junto com o roteiro que ele fez para o ano passado em Mariemba. Bom, esse foi o podcast, queria, enfim, se alguém quiser discutir essas questões, eu estou aberto aqui nos comentários, mandando mensagem e tudo mais, e nos vemos no próximo, né? Agradeço e até mais. E aí